Opa aí pessoal, beleza? Aqui é o Tobazinho hoje com mais um vídeo de Código Mobile aqui no canal e com o pessoal do título estamos com mais um vídeo de melhores memes do Código Mobile mano, só tem memes top, já adianta a vocês que todos os créditos das diferentes páginas canal do YouTube que eu peguei esses memes vai estar aí na descrição então se você quiser ver mais memes é só ir no canal dos caras que manos, eles são muito top então já deixa o like, inscreva no canal se vocês curtirem vídeos desse estilo aqui no canal mano, só bater aí 200 likes e mil visitações e estamos de volta pra ver os melhores memes do Código Mobile então bora que bora Let it go mano, já estou aqui na minha parte de memes, eu baixei muitos memes pra gente estar vendo aqui juntos tem memes em formato de vídeo igual esse primeiro que a gente vai estar vendo tem memes em imagem realmente e lembrando que todos os créditos vai estar aí na descrição, beleza? e pra não perder a graça, eu só vi os memes ali de cara, tá ligado? eu não li certinho pra não estar entendendo pra não perder a graça aqui no vídeo inclusive os vídeos eu só assisti o comecinho e o final eu não assisti pra não perder a graça então mano, sem enrolações, bora começar com esse vídeo que mano, só de calar já estou curtindo, bora que bora tava fudendo pra beijinho e free fire a free fire falando 500 milhões de downloads você nunca vai ter não, vou ter que ver de novo 500 milhões de downloads, a gente está aumentando um pouquinho aqui você tem ideia disso aqui, moleque, moleque, escuta aqui pô, 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 pedindo o code ali, ó free fire falando que tem 500 milhões de downloads top, top, cara, gostei, bora pro próximo setup, isso daqui não é relacionado esse ao code mobile, mas eu achei da hora, tá? trazendo aqui pra gente, setup, game e mobile é verdade realmente, o que vocês acham mano? cadeira na game ali no banheiro, esquece mano dá pra ficar ali 12 horas de boa jogando, no melhor lugar que tem né cara bora, bora indo, bora indo, eu jogando com pessoas que eu não conheço com meus amigos pior é que é verdade, cara, não tem como jogar a sério com os amigos, velho é muito difícil, tá ligado? com pessoas que eu não conheço, ele vai, ele tenta jogar mais a sério ainda, tá ligado? isso também é assim? comentei pra mim, mano puta que pariu, eu não vou comer, ele me identificou tanto assim, velho eu jogando de boa, ah, isso aqui é vídeo, vamos ver eu jogando de boa com 3 de ping, ping aumenta para 999 puta que pariu, pior que é verdade, puta que mulheres e um iate, homens e um iate isso daí mano, nostalgia pura né cara quem lembra aí do, desse mapa na ranqueada, velho do céu era muito insano cara, top demais pra mim também é um dos melhores mapas que tem no COD não só no mobile, qualquer COD tá ligado? vamos ver puta isso aqui é a gente esperando o Ghost grátis só esperando o Ghost grátis, galera vocês também ficaram esperando o tempão o Ghost? comentem pra mim, mano, vamos ver, vamos ver às vezes tudo que a pessoa precisa é apenas uma peça saber deitar na hora da trocação hoje em dia não precisa mais, tá ligado? até umas temporadas passadas era essencial, tá ligado? quem não dava drop shot ali vamos confessar que tinha uma certa desvantagem hoje em dia até que, é, como eles levaram bastante drop shot dá pra, não é tanto assim mas, foi uma boa, foi uma boa, mano opa, mais um vídeo o que eu mais gosto é dos vídeos, tá ligado, velho? bora, bora eita, tá muito alto Call of Duty e o Free Fire eu sou um Deus, criatório toma puta que pariu, velho ó o Free Fire Deus fraco é, foi boa, foi boa, foi boa gostei, gostei, gostei puta que pariu ai, caralho bora, bora, bora vou continuar é só um jogo não vou me empolgar uma kill duas kills não vou me empolgar não vou três kills quatro kills um, eu tiro o parco, cuzão aqui é ninja, caralho verdade, mano não tem como inclusive no Serenite Destroy, velho você tá lá é, só você vivo contra quatro mano, matou um já fica em choque matou dois piorou matou três ali já começa a trancar fi, matou quatro mano pula pra todo lado mais o celular no chão mano, não serve muito é assim mesmo, cara é assim mesmo qualquer jogo, tá ligado bora, bora meu celular depois de cinco minutos rodando com a fideira mobile tá pegando fogo aí, bicho vocês também assim, galera comenta aí mas o meu antigo mano do céu você ficava ali, fi realmente cinco dez minutos jogando ali o bagulho já tava pegando fogo você é louco opa, mais um vídeo vamos ver quando você cai o gás está vindo eu não quero morrer não morre não não eu tô morrendo puta que pariu o pior é quando você tá começando a jogar o BR e você não sabe que o primeiro gás o primeiro gás que começa a rodar no jogo, tá ligado quase não dá dano daí você fica em choque do mesmo jeito é muito top eu esperando o meu amigo entrar no jogo para a gente poder jogar mano, esses caras são muito foda olha ele só os caras colocaram logo aquele cara puta que pariu gostei ficou top ficou top bora gato sempre tá f... o cara a mina ali bora gato sempre tá fechando gostei cara o melhor até agora você precisa tirar alguém do seu squad que não joga bem puta que pariu isso daí a arma volta para mim direto o que vocês acham também voltaria a arma para você você apontava para o seu amigo mas a arma voltava dava uma volta e voltava para você e comentei para mim gostei gostei opa, mais um vídeo vambora eita, pega não, não, velho agora que eu entendi volta, volta que cara o cuzão, mano o inimigo estava usando aquele baguinho de tacar para o alto daí ele tacou uma granada nele cara fogo da T-Fisp ano novo inclusive o xiaomano vai estar aí na descrição o sagro dele e o cara é ano novo, cara mano, essa foi muito boa cara, para mim mano, essa daqui foi muito top maconha maconha é o melhor bote do jogo o melhor player do mundo quando você é o único do squad que não tem skin mano, isso daqui é muito eu os caras dos meus amigos tudo com skin cara tá ligado tudo com skin de roleta e eu ali com skin padrão do game tá de sacanagem falou que joga quad mobile fala capa ao invés de roadshot eu vejo muita gente falar porque capa imagina do Free Fire tá ligado da hora da hora eu sou o rei dos bulls com a GM não tem bug celular de vocês que é ruim toma joga você merece e o cara tá com a iPhone doce na mão é verdade cara tem tem gente falando que é 100% problema do celular tipo uma parcela eu entendo tá ligado realmente tem celular muito antigo que vai retravar realmente é problema do celular mas mas mano 90% 99% é culpa do jogo tá ligado a desenvolvedora tem que otimizar pra rodar o máximo de celulares possíveis tá ligado claro o pocket ali não vai rodar impossível fazer um jogo com um gráfico tão bom como esse rodar em um pocket por exemplo tá ligado mas realmente é é o rei do burro quem fala isso né cara é o rei do burro vambora vambora aleatório puta que pariu é sacanagem eu jogando localizar e destruir meu time inteiro morto aos 15 segundos puta que pariu bora eu gritando na cal eu gritando na cal 3 horas da manhã minha mãe entra no quarto dá like essa da like por favor ah essa daqui galera inclusive pera deixa eu apertar pausa esse vídeo aqui eu peguei do cara que posta muitos membros do canal dele que inclusive vai estar na descrição beleza eu esqueci o nome dele agora mas vai estar aparecendo aqui na edição o cara mano posta muito meme top inclusive esse vídeo é dele todos os créditos pra ele demorou muito obrigado e mano você é muito top moleque mano tudo que você traz lá é muito show então passa lá no canal dele dá uma força e fala comenta lá hashtag que eu vou estar respondendo vocês beleza porque esse cara que manda mano vamos ver eu baixo um jogo onde meu amigo é experiente ele 20 minutos depois exibindo suas skins do love verdade eu gritando na cal 3 horas da manhã minha mãe entrando no quarto é um soninho bom verdade plastic foods oxi ah tá entendi velho puta vem me salvar eles estão miados você gostou de cavalaria vaca goiaba eu sou a cavalaria verdade só vaca goiaba já leva todo mundo minha hora chegou começa a dar um 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 obrigado olha desniper eu acerto daqui hein eu meu amigo um 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 mano não dá eu não aguento eu não aguento criança jogando online topfrager o adulto tipo um sonho maravilhoso e eu fazia parte dele claro o gossip grátis é o gossip cara com tonho que eu ele é aquele vídeo que eu trouxe pra vocês mano é muito isso cara se esse merda tivesse aqui na frente agora é a moral e depois temos ido pro tan ia dar um suco dentro da boca aí eu despeço os bens todos sem raça de tudo bem não vou me estressar por causa de um jogo tipo burro demais tipo burro demais eu não vou assistir tudo o vídeo dele beleza mano eu vou assistir só alguns memes mais alguns memes aqui daí se você quiser continuar se mais memes lá no canal dele clica aí no link da descrição primeiro link na descrição vai estar o canal desse cara aqui demorou eu não ganhei o gosto de grátis geral essa semana semana passada é muito isso cara estranho muito estranho aí a internet cai na hora que você começa a jogar ranqueada roteador da tpli gente esse cara aqui é muito top bora continuar aqui lembrando se você quiser continuar assistir esse vídeo e os outros vídeos que ele faz link aí na descrição beleza bora pro próximo aqui opa deixa eu ver esse aqui ah esse aqui é mais um vídeo dele ah não esse aqui não vou assistir não pra vocês assinam lá no canal dele demorou opa vamos ver esse aqui 50 e 49 49 é 50 o placar né que porra é isso olha a intenção desses caras senhora senhora vamos melhor até agora quando você morre daqui o cã e não quer falar que foi você que morreu tá ligado gosto e graça olha é apenas uma miragem verdade puta que mano eu fui o último a receber o gosto e grátis eu acho eu disparo uma bala sério recarrega eu por que sério só recarrega é verdade nossa senhora eu dou ele dois tirinhos e já recarrego eu acho que nem é loucura eu acho que é costume mesmo eu acho que qualquer jogo e precaução né mano é melhor você recarregar e morrer quando estiver carregando do que morrer sem bala mas é isso galera o vídeo vai ficando por aqui só baby top todos os créditos vai estar na descrição curtir bastante eu gosto muito de fazer esse estilo de vídeo se vocês curtirem se vocês curtam esse estilo de vídeo mano deixa o like se inscreve no canal se a gente bater 200 likes e mil visualizações em um dia Lugaresão tá de volta pra ver os melhores e posso fazer várias outras coisas não só mesmo beleza mano comentem pra mim mais dicas que eu vou tá trazendo aqui pra gente tá reagindo juntos beleza mas é isso falou e fui tamo junto até o próximo vídeo é nóis